Voltamos com Cabeça Pra Cima, hoje conversando sobre intolerância religiosa. Meus convidados, Fábio Castro, Ivanir dos Santos, o Nelson Áquila. Áquila? Águia. É águia, né? Áquila em latim é águia. É, né? É. E a gente está batendo um papo muito legal sobre isso. Tem uma coisa, Ivanir, que eu queria te perguntar. Eu, hoje de manhã, estava estudando, estava lendo e essa questão sempre fica na minha cabeça e eu acho que tem um pouco a raiz da intolerância em relação às religiões afrodescendentes está muito ligada ao racismo, eu acredito, né? Se você voltar no tempo, essa é uma religião que vem com os negros africanos, não? Sim? Não, o que você fez assim, meu Gabriel? Não, porque eu estou entendendo o que você está dizendo, mas tem uma questão que é anterior a isso, dos africanos chegarem aqui. Uma questão, deixa eu só completar minha pergunta pra você, pra você falar. Então, essa é uma questão ligada muito ao racismo, né? E tem uma outra questão que me parece atual, e é uma questão meio maniqueísta, que é de associar a religião africana, o candomblé, a umbanda, ao mal. Ao mal, é sempre ao mal, porque você tem espalhado pelas ruas essas questões, mãe fulana de tal, faço trabalhos, desfaço trabalhos, trago a pessoa amada em três dias, esse negócio e filmes, e questões que sempre retratam, da mesma maneira que o evangélico é retratado caricatamente, como uma caricatura em novelas e filmes, né? O crente é retratado sempre como um cara idiota, de Bíblia debaixo do braço, que não sabe conversar, que não sabe falar. Você acha que isso influencia no pré-conceito em relação a... Em parte sim, mas vamos dizer o seguinte, a má prática religiosa, ela tem qualquer religião. Sim. Entendeu? Claro. Tem, qualquer. Você tem um pastor que faz uma coisa, o padre que mete um escorregão, né? Sim. O pai de santo que faz muita bobagem, né? Era o que a gente falou antes também, maluco e charlata tem todas. Mas tem uma questão muito mais séria do que isso, que é o seguinte, não é as religiões de matrícula que os africanos trouxeram, o Criador começou sua obra pela África, foi lá que ele criou o primeiro homem, isso não tem mais como esconder. É interessante que você tenta desvoçar como se o cristianismo não tem suas raízes africanas. Essa é uma das questões. Os hebreus, eles eram 12 treinos de africanos nômades, gente. E Deus entregou o mandamento na mão de um africano chamado Moisés, que nasceu no Egito. O povo hebreu se forma um povo no Egito, não tem na África. É impressionante, então, a cultura africana não chegou aqui, não. Ou seja, todas as religiões, se você observar, né, Imael era filho de uma egípcia. Ou não era? Porque ele é que é o primogênito. Sim, o primeiro filho de Abraão é ele. Não é? E o Abraão... Essa confusão... E o Abraão... Essa confusão também é hoje, né? Aí é a questão de desinteresse que vai dar uma conta. Mas essa também é uma raiz de intolerância, né, Vamir? Já bem, já bem. E Abraão tinha um sacerdote etímo chamado Melquisedeque. Como o pastor disse antes, não, na Bíblia eu só falo um pouquinho... Claro que vai falar só um pouquinho de Melquisedeque. E mais do que isso, o próprio Cristo, quando nasceu, estava escrito... José, pega o menino e leva para o Egito. Então, ele aprendeu a falar e a andar na sua primeira infância na África, no Egito. As pessoas têm uma dificuldade de entender isso. Né? Então, o cristianismo primitivo, que primitivo não é de atrasar dos primeiros... Sim, os primeiros. ...vai vindo dessas experiências. Certo? Dessas experiências. Uma coisa é Constantino. Quando faz o corte, né, que une uma visão com a filosofia grega e a cultura romana. É, o ocidente é o oriente. Aí entra o ocidente. É. O criador não começou só a sua criação nem no... Nem na Grécia, nem na Itália. Nem na Grécia. É. Então, a primeira coisa que você tem que observar é isso. Outra coisa é na história, no tempo, né, como a filosofia grega, como é que essas coisas vão mudando. Porque é natural que se mude. Mas são outras influências e tal. Então, a primeira coisa é a ignorância das pessoas. Eu costumo dizer que mesmo o Cristo, se você observar, ele não era contra a oferenda. Tanto que dizem lá, né, que ele diz que quando você for entregar uma oferenda no altar, você se reconcilia com o seu irmão e alguns dizem até com o seu inimigo. Porque ele era hebreu. Não é uma questão. Mas ele depois também, ele vai dizer que não precisa mais. Veja bem. As práticas vão se mudando. Não é isso? Mas não se mudando. Mas ele respeita. O que ele diz? Sim, a questão do respeito. Ele vai lidar com toda a diversidade possível, com a prostituta, com todo mundo. Sim. Também, na atitude dele, numa uma atitude que seja de conceito de perseguição. Uma coisa é que sociedades foram construídas depois disso, que valores elas passaram a ter, e como é que elas passam a negar o outro. Né? Porque o africano, ele não é cartesiano. Né? É, não. Não é cartesiano. O cristianismo é cartesiano. Você tem início e fim. Isso. O africano é continuidade. É circular. Então, a primeira questão que se coloca em debate são dessas duas culturas. Uma que é cartesiano, outra que não é cartesiano. Não estou falando da espiritualidade, não. Não estou falando disso. Sim. Né? Nem da fé. Estou falando como você vê o mundo. Então, tudo que está fora desse mundo cartesiano, ele é rechossado. Né? E, como o africano, a cultura, o costume faz parte da sua identidade, e a espiritualidade faz parte da sua identidade como homem. Né? Então, o modo de comer, o que se come, você oferece ao sagrado. Você sacraliza o animal para comer. Né? Então, tudo isso é perseguido. E aí, tem que ver o que é mercado. Isso é um outro debate. Né? Eu vejo agora pessoas dizendo, não, quanto o sacrifício de animal para o assunto de rede de hoje. Eu falei, meu filho, fala a campanha contra a friboi. Né? Se quiser o sacrifício, vamos fazer a campanha contra os frigoríficos. Aí, ninguém fala que os frigoríficos, porque é como o bicho. Entendeu? Aí, porque nós, né? O galo, a galinha, a gente tem que sacralizar, oferecer o nosso sagrado e comer com ele, somos perseguidos por conta disso. Então, eu te chamo a atenção que o preconceito também tem a ver com isso e com noção de mercado. É igual a história da idolatria, da questão, das imagens, né? Que os católicos acreditam e você quer ir lá arrebentar com a imagem do outro. É. Entendeu? Então, eu te chamo a atenção, fomos de dois noites. O problema é quando você tem uma visão, que ela é natural, que ela tem, né? E quem conhece história e tem conhecimento sabe que o protesto antigo nasce, inclusive, com uma visão para fortalecer a história, inclusive, do capital. Sim, claro. Ou não foi isto? Sim. É uma dissidência que tem com a igreja católica. É uma dissidência da igreja católica. Católica para fortalecer o capital. Sim. A controvérsia. Sim, mas é o capital. Principalmente é o que? A ética cristã é uma ética que vai desenvolver a chamada sociedade industrial. Tem ligação com a sociedade industrial. Essa é a história. Não estou entrando na fé. Estou entrando na história, que vai criar base teológica para a industrialização, inclusive. Porque a igreja católica estava ligada à questão da terra. Né? Então, há um corte, que é um corte também, de construção, de compreensão e desenvolvimento. Então, o que eu estou mostrando dizer é que não é uma coisa isenta de uma visão de dominação, de uma visão de construção de sociedade. Não é. O que é uma coisa é o que é divino. O que é divino, ele tem uma outra compreensão para todos nós. Ok? Então, se eu entendo isso, os preconceitos e as visões também vão ser a partir disso. A partir, sim. Vai ter justamente isso. E no Brasil vai chegar dessa forma também. Vai chegar dessa forma também. Vai chegar dessa forma. Tanto que você tem o que é melhor e o que é pior, né? O que é aceitável e o que não é aceitável. O que é bom e o que é ruim. Os africanos não têm visão maniquista. Sim. Não estou dizendo que uma prática é melhor do que a outra. Não estou dizendo que a minha prática também seja melhor. Estou dizendo que é a compreensão de mundo. Agora, o que eu hoje chego à conclusão é, todos nós, mesmo com visão diferenciada, de construção de sociedade, de moral, tem a questão da ética, da moral, há uma questão que ela é muito correta para todos nós. A intolerância é uma ameaça à democracia. Claro. Essa que é a questão. Isso é fascismo. É. Então, o conceito de intolerância, dependendo de todos os controlados que nós possamos ter... Dependendo de para onde ela caminhar... Ela é fascista. Então, por mais que eu possa ter uma compreensão do papel dos protestantes, né? Ou dos católicos, é diferente disso. Estamos falando... Então, quando você coloca o seu valor religioso, né? Se eu tivesse aqui colocado a invocação dos meus orixás, não tem diálogo. Imagina, você teria diálogo. Não. Não tem. Eu, para dialogar... Eu acho que nessa questão, você acha que você pegar um animal, sacrificá-lo e oferecer a sua entidade... Sacralizá-lo. Sacralizá-lo. Sim. Sacralizá-lo faz parte do seu ritual. A igreja católica vai sacralizar a hoxa. Se a gente partir para essa questão, a gente vai ficar aqui falando cinco horas... Não anda. Fábio, fala o que você queria falar. Não, porque eu queria partir, porque o Ivani, ele começou falando, tentando encontrar uma raiz comum entre as nossas experiências de fé, cristianismo, África, né? Enfim. E eu penso, Ivani, sinceramente, que o caminho para a gente combater a intolerância fica muito difícil se a ideia for a gente tentar a harmonização dos nossos pontos de vista de fé. Eu acho que o que nós precisamos, na verdade, é primar pelo respeito básico, pela diferença do outro. Então, na verdade, para eu viver em harmonia com você, eu não preciso ficar tentando sequer encontrar que haja pontos de convergência entre a minha fé e a sua, ainda que eles desistam. O que eu preciso, na verdade, é de forma radical não permitir que haja da minha parte em relação à sua experiência de fé e às suas crenças, qualquer tipo de discriminação. Eu sei, mas a questão não é essa, não. A questão que eu estou dizendo é o seguinte, a construção de um ideal de sociedade, como ela evoluiu e tal, ela começa no seu período histórico dizer, isto aqui não presta, isto aqui é maravilhoso. É isso que eu estou dizendo. Não é de fé. É justamente o seguinte, é igual você dizer, igual quando o cara diz que os negros descenderam de Kahn, né, observa bem, para legitimar uma perseguição. Então, todo mundo tem sua origem em África, então, não é só os negros, não. É verdade. Ou seja, todo mundo depois ficou clarinho, não sei o que, mas todo mundo vai. E depois é o seguinte, quando Deus diz, como está lá dito, fez sua imagem de semelhança, observa isso, né, isso é muito grave, pela utilização que é dada da imagem da semelhança. Para os africanos, é da sua, Deus nos fez da sua partícula, tem diferença. Porque quando você diz imagem de semelhança, quando o cara é branco, né, ele vai achar que é igual a ele, né, que você não é igual. Se eu digo que você não é igual... É uma construção ideológica. Essa é uma construção ideológica. Isso, isso sim. Eu vou te dar um exemplo disso. A gente vai para o cinema, evangélicos, católicos e todo tipo de religião, e assiste o Thor. Mas não, o Moisés, no cinema. Não, assiste o Thor. E o Thor, que é o Deus do trovão, filho de Odin. Não há nenhuma preocupação da nossa cultura cristã, católica, protestante, evangélica com essa figura. Se o herói do filme fosse um orixá, teríamos um grande problema. Teríamos cinemas apedrejados, talvez. Pois é, o Thor é o Deus do trovão. Só que é de uma mitologia não africana, de uma mitologia branca, europeia, de outras origens. O Thor é lindo, né? Então, o que nós vivemos hoje, hoje, no Brasil, a coisa transcende a própria religião. A intolerância. Hoje você entra nas redes sociais, se você se posiciona politicamente em direção a um determinado partido, você é massacrado pelos outros. E num nível de desrespeito, num nível de agressividade. Essa última eleição causou rompimento de amizades. Então, quando a gente vem para a religião, então, que vai tocar a temática da fé. Vai tocar no espírito. De absolutos que eu creio. Aí é mais complicado. E aí a coisa vai ganhando contornos cada vez mais drásticos e graves. Por isso que o ponto de partida, para mim, não é exatamente a ideia da gente conseguir harmonizar um discurso, porque eu acho que não é o sincretismo, não é a adequação da compreensão religiosa, mas é o ponto básico. O outro tem que ser respeitado nas suas convicções, nas suas práticas, nos seus, na sua fé, em qualquer questão. Mas tem uma questão quando você se apropria daquilo que é do outro. Eu te dou um exemplo. Uma das igrejas que mais nos persegue no Brasil, no seu culto, o que mais tem são simbologias dos cultos afros. Sim, é uma coisa... Sim, ou não é? É, claro. Ou não é? E é uma coisa curiosa isso, né? É, claro, é uma coisa curiosa. Mais nos persegue, usa o sal grosso, usa o não sei o que, a sexta-feira, a segunda-feira, não sei o que, tal. E nós passamos. Então, no mundo sempre foi assim. Mas isso é uma estratégia de mercado. Eu te falo assim, eu te falo assim, você se apropria do que é do outro, aí você torna aquilo sagrado, se a gente quer sagrado, e o do outro é demonizado. E demoniza no outro. É isso que eu te falo. Mas na história sempre foi assim. Sim, sim. Então eu te falo assim, eu te falo assim, eu te falo assim, eu te falo assim, eu te falo sobre isso. É, eu te falo assim, eu te falo assim. Eu compreendo, eu não compreendo, que a minha prática é diferente da dos católicos, mas nós temos um ponto em comum, que é uma agenda civil de respeito à diversidade e à democracia. Aí a gente vai caminhar. Compreendo. Porque não é religioso. Porque se eu ficar aqui querendo te catequizar. É isso que eu estou dizendo. Se eu ficar aqui te catequizando. A temática não pode ser religiosa. Se a temática for religiosa, a gente só vai brigar. Mas é o que está acontecendo. Agora tem que ter uma compreensão, o que é que constrói valores na sociedade, que diz que aquele ali é importante e aquele ali não. É isso aí. Ivani, eu preciso interromper, porque eu preciso ir para o break. Eu já estourei quatro minutos agora. E eu sou um dos caras que mais reclama da Celeste quando ela estoura o tempo. Então, não posso fazer a mesma coisa. A gente vai para o break e volta já, já. Mais, mais, paz de Deus para mim.